Gustavo Lima em mais um showzaço que estremeceu o Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo. E que coisa maravilhosa, foi ver o Gustavo Lima e a Andressa Suíta, juntinhos. Isso mesmo. Você não ouviu errado não. Vamos ver tudo? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê. Gustavo Lima, já chegou impactante em Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo. Olha o comércio do marido. É pra fazer o que amor? Grita frangão que eu tô lá. E o show foi fenomenal. E o som está gravando aqui com ig igaziada. Tchau, tchau. E ativa oexate da stadium. Ó, tchau. Ó, tchau. E aí? Tchau. Mas, você agora, deve estar se perguntando, onde está Andressa Suíta? E cadê o Gustavo e a Andressa juntinhos? E é exatamente a sua pergunta, que não só iremos responder, mas, como também vamos mostrar, Gustavo Lima e Andressa Suíta, juntinhos. Você está preparada a beber? Então vem comigo. Claro que, por causa do talento de Gustavo Lima, e também de Andressa Suíta, a agenda dos dois ficam lotadas. Mérito desse casal, que sempre procura fazer seu trabalho com amor e dedicação. E isso muitas vezes colocam cada um deles, em lugares e regiões diferentes. Que foi o caso de hoje, que Andressa Suíta, não pode comparecer ao show do marido. Mas, isso não os impediu de ficarem juntinhos no mesmo quarto de hotel. Vamos ver. Foi simplesmente maravilhosa. Então a gente já começa agora, para lançar o ano que vem. Vou mostrando tudo para vocês. Percebeu que Andressa Suíta, fez questão de mostrar ela e o Gustavo Lima, juntinhos no quarto de hotel? Sim. Isso só demonstra o quanto esse casal é apaixonado, e não consegue ficar separados um do outro. Gustavo Lima, também já fez isso. E fez questão de mostrar esse mesmo retrato, o retrato de casamento e eles sempre carregam com eles, para onde vão, para ficar admirando e lembrando sempre desse momento especial, que fez com que eles construíssem a família que eles tanto amam. Com dois frutos desse amor verdadeiro, que inclusive, pode até já estar chegando a notícia do terceiro fruto desse amor que inspiram os fãs. E pode não ser nada, para quem não é fã, desse casal. Porém, para quem é fã, sabe o que estou falando, e tudo isso que mostrei aqui, é algo que realmente faz a diferença na vida dos fãs, que já estão felizes, só de ouvir essa notícia. Comente aqui se o que eu estou falando não é a mais pura verdade. E não esqueça de deixar uma mensagem para o casal mais amado do Brasil e não deixe de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais bebê.